Item número 4, processo 48.500.000.380.2017.24. Trata-se de atualização dos valores da parcela B, constantes no submódulo 8.4 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Na verdade, esse assunto trata apenas da atualização dos valores da parcela B das distribuidoras que devem ser publicados e feitos em janeiro. Então, o submódulo 8.4 do ProRet, aprovado pela resolução 7.4, contém os valores de limite do pleito da parcela B para as permissionárias que aderiram ao termo aditivo ao contrário de permissão. E estabelece que esse valor deve ser atualizado anualmente, publicado em janeiro de cada ano, pela avaliação do IPCA e pelo crescimento do mercado de baixa tensão. E mediante nota técnica número 9, de 2017, a SGT apresentou os valores de limite da parcela B atualizados e submeteu à deliberação de diretoria e ao relatório. Então, verifica-se que dos autos que a SGT, seguindo o que determina o submódulo 8.4 ProRet, calculou a oscilação do mercado de baixa tensão nos períodos de dezembro de 2015 a novembro de 2016, contra o mercado de dezembro de 2014 até novembro de 2015. Para o caso da Seral, a Anitapes, que não atendeu a solicitação de atualização do mercado, a SGT esclareceu que utilizou o mercado até setembro de 2016, o último mês enviado e fez a proporção anualizada dos meses de dezembro de 2015 a setembro de 2016. No caso da Sersul, faltou o mês de outubro de 2016, que também foi anualizado. Assim, uma vez apurada a avaliação de mercado para cada permissionária, e considerado que a avaliação do IPCA no período de atualização foi de 6,98%, a SGT calculou os novos limites da parcela B que servirão de base para os processos tarifários de 2017. E a tabela seguindo, encontros discriminados, o limite da parcela B estabelecido em 2016 e a avaliação de mercado de cada permissionário, a avaliação do IPCA e os novos limites da parcela B para 2017. Então, nós temos todas as permissionárias aí elencadas, que aí mostra a avaliação, a parcela B na resolução lá 704,16, a avaliação do mercado, o IPCA e o novo valor da parcela B. Então, para todos eles que aderiram. Então, diante do exposto do que consta o processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo, com o objetivo de homologar os valores do limite atualizado na parcela B, constando no módulo 8.4, os procedimentos de regulação tarifária que deverão ser observados nos processos tarifários de 2017 das permissionárias que aderiram ao termo aditivo ao contrato de permissão. É o voto. Em discussão? E aí colocamos até dia 17 também? Não, aqui é só homologação. Aqui não é audiência pública, não. Ah, desculpa. É que o anterior, desculpa. O anterior, só fazendo uma retificação, que eu proclamei aqui, foi deliberado correto, mas eu proclamei do dia 3 ao dia 17. É do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de março, a audiência pública do item anterior. Esse daqui é que eu estava com um processo aqui errado. Só um instantinho, por favor, que eu vou abrindo aqui. Agora sim. Então, votamos, não é? Não, não. Ah, tá. Então, discussão e votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclame, então, que a gente decidiu pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar os valores, limites atualizados para a parcela B, constante, submodo 8.4, os procedimentos de regulação tarifária, PRORET, que deverão ser observados nos processos tarifários de 2017, das permissionárias que aderiram ao termo aditivo ao contrato de permissão. Bem, nós ainda temos dois itens na pauta, mas houve um previsto aí que o diretor Tiago teve que se ausentar e ambos são relatados por ele. Então, eu vou propor que a gente interrompa a reunião agora e retornamos às 16 horas, excepcionalmente, porque nós temos uma agenda aí no começo da tarde. Então, retornaremos às 16 horas para deliberarmos dois itens que falta deliberar. Bom almoço a todos.